Bom pessoal, vamos comentar sobre essa matéria aqui, uma notícia de dezembro sobre a Adobe, que fala da implementação aqui do arquivo RAW para somente alguns celulares, tem também algumas outras limitações, vamos entender um pouco melhor. Se você curte todo esse conteúdo de Photoshop, de edição, sobre o mundo da arte, me envia então novas matérias também, novas notícias por estar comentando aqui no canal. E se você curte todo o meu conteúdo, então agradeço muito se você puder deixar aí o seu apoio. Se você não conhece o arquivo RAW, ele é exatamente o arquivo cru, completamente original aqui da nossa câmera. Pelo contrário, o arquivo JPEG já teve então uma conversão. Entendo o arquivo RAW como se fosse zeros e uns, onde os programas de programação vão fazer uma leitura e entregar algo que é legível aqui para a gente. Então o arquivo RAW é exatamente onde a câmera, os programas de edição, consegue fazer a leitura e trazer uma fotografia. Já o JPEG a gente converte então esses zeros e uns, simbologicamente, porque eu não entendo muito bem dessa área, mas ele converte em pixels, algo um pouco mais palpável aqui para a gente. Temos algumas vantagens, muitas vantagens de estar utilizando o arquivo RAW para profissionais com toda certeza. É onde nós temos uma amplitude maior para trazer informações das áreas de luzes, das áreas de sombras, das nossas cores também. Então com certeza é muito mais profissional estar utilizando tanto a fotografia quanto a edição em arquivos RAWs. Mas vamos observar aqui a matéria então hoje, falando sobre a Adobe ter adicionado novos celulares, novos modelos aqui de celulares também. Que vão estar recebendo então o arquivo RAW para fotografar, para tirar a fotografia. Temos algumas limitações que eu até entendo porque é mercado, eles querem vender os celulares mais caros, mais recentes, né? Mas as limitações são o seguinte, alguns celulares vão receber esse recurso somente para algumas câmeras que eles possuem. Então por exemplo, o Google Pixel 6. Eu não conheço os modelos aqui do celular, até mesmo comente aí modelos que são interessantes para estar editando, né? Ganhar dinheiro com a sua arte. Mas aqui o Google Pixel 6 e o 6 Pro, como não tem nada escrito, eu acredito que todas as suas lentes então vão estar recebendo essa atualização. O Galaxy S21, somente as duas lentes telephoto, então a mais de zoom, né? O Galaxy Z Fold 3, somente as câmeras traseiras, beleza, pouco importa mesmo a câmera frontal. E o iPhone 12 e o iPhone 12 mini, somente as lentes ultrawide. Eu acabei testando aqui no meu iPhone 12 e acabou funcionando, eu acredito, nas duas lentes. Tanto a ultrawide quanto a normal também, que são somente duas câmeras. Então não tenho certeza se eles acabaram adicionando outros formatos também, né? E nem mesmo se, por exemplo, o iPhone 13, que acabou de ser lançado, ele já recebeu esse recurso. Não precisa de nenhuma atualização, né? Deixem nos seus comentários, se você tiver o iPhone 13, já testou e conseguiu fotografar então em DNG principalmente. Aqui temos também mais uma lista, né? De outros dispositivos focados em filmagem e fotografia. Essa parte eu confesso que eu não entendi muito bem, mas então a câmera agora Sony A7 IV vai possuir o arquivo DNG ou então de RAW, mas completamente sem noções daqui, né? Porque ela sempre fez arquivos RAW, sempre fotografou em RAW, né? Então eu não consegui entender muito bem. Até mesmo também comente aqui se você souber sobre essa parte. Mas temos aqui na lista a GoPro Hero 10 Black e duas câmeras que eu também desconheço. Para fazer essa atualização, para utilizar esse recurso, né? Precisa ter o Adobe Camera RAW instalado na versão 14.1 ou superior, porque eles estão lançando cada ano uma nova versão, né? E também o Lightroom 5.1 ou então o Lightroom Classic 11.1. Bem, galera, isso daqui é exatamente uma ação da Adobe, né? Mostrando que eles estão realmente focando no usuário mobile. E com certeza também eles estão atingindo, né? Um número muito maior de usuários. Então, portanto, a gente vai ver muito mais atualizações aqui para os celulares. Mas não significa também, né? Que os Photoshop e os programas aqui de computador vão ficar obsoletos algum dia. Eu acredito que eles sempre vão manter e focando cada vez mais no que gerar mais dinheiro para eles. Com toda certeza, né? Mas é isso então. Deixa aí nos seus comentários também as suas opiniões. A matéria foi essa. E a gente se encontra então no próximo vídeo.